Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlog da minha rotina aqui no canal. Agora são 5h40 da manhã. Levantei aqui, mas tô dormindo ainda. Bora lá começar mais um vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, meu povo. Começando mais um vídeo aqui da minha rotina pra vocês. Já estou prontíssima pra ir pro estágio. Acabei de sujar aqui meu espelho de base, tava tentando limpar. Mas, enfim. Então, bora lá pro estágio. Hoje é terça-feira, eu tenho estágio de saúde mental. Então, eu tenho ambulatório de psiquiatria da 7h da manhã ao meio-dia. E no resto do dia eu tenho as outras atividades, né? E afazeres da minha rotina de sempre. Então, bora lá que eu vou levar vocês pra acompanhar meu dia comigo. A manquinha. Olha o solzão. A manquinha tá ali pra trás, capenga. Olha a cara. Você tava tão capenga que eu tive que registrar aqui. Não, amiga, eu tava meio de longe. A Ana Laysa fez os atendimentos de hoje assim. Duas alternativas. Um, foi espancada? Dois. Dois. Partiu do intermédio? Tirem suas próprias conclusões. Mas foi bom, né, amiga? Cheguei em casa. Tô aqui cortando uma carne pra preparar meu almoço. Eu vou fazer tiras de filé mignon acebolado. Vou cortar a cebola ainda. E na geladeira eu já tinha pronto o arroz cozido. E salada higienizada também. Alface e tomate. Então só vou cortar a carne. E grelhar que eu estou morrendo de fome. Fui rever a filmagem que eu fiz aqui agora. Cortando a carne pra preparar meu almoço. E percebi que dá pra ver que eu estou com ali no meu pão esquerdo. Acho que eu não comentei aqui ainda. Mas tem um mês, um mês e meio mais ou menos. Que surgiu esse cisto aqui. Até então, acho que estava supondo que seria um cisto sinovial. Mas não estava querendo acreditar. E aí ao longo desse último mês ele foi crescendo bastante. Eu estou fazendo um tratamento conservador. Usando uma órtex de punha. No caso, no momento não estou usando. Porque eu tenho que manipular água, etc. Às vezes quando eu vou pro estágio eu fico um pouco sem. Mas estou dormindo com essa órtex no punho. Pra ver se dá uma diminuída no cisto. É um cisto benigno, né? É um tumor benigno. Basicamente ocorre quando o líquido sinovial se extravasa das articulações. É muito comum ter articulação de punho e também no pé. A minha é de punho. Se vocês jogarem cisto sinovial no Google. Juro, a primeira foto que vai aparecer vai ser um cisto idêntico a esse. Eu estou tipo um livro ambulante. Aprendendo na prática. Então eu estou com esse cisto aqui. Acho que dá pra ver bem, né? Ele está bem altinho. E um dos tratamentos é conservador. Usando uma órtex de punho. Ou pode ser feito uma punção, né? Uma drenagem. Ou também a retirada do cisto. Como eu estou um pouco meio medrosa assim. Eu estou sem querer tirar. Aí eu estou usando a órtex pra ver se ele diminui. Mas se não diminuir, terei que cair na faca mesmo. E realizar a retirada. Peguei a órtex aqui pra mostrar pra vocês. Mas basicamente ela serve pra comprimir o cisto. Ó, o cisto tá aqui. Daí eu uso ela assim no punho. Aí é um tamanho único. Você adequa o tamanho do seu punho. E aí fica aqui comprimindo. Na esperança de que diminua. Ou pelo menos não cresça mais do que já está. Ele não me gera nenhuma dor. Nenhum sintoma não. Só tá aqui mesmo. O problema é mais estético. E por isso que eu tô tentando tratar conservador. Mas acredito eu que terei que realizar a retirada. Aí eles fazem uma incisão aqui. Retira o cisto, a cápsula. E fecha de novo com sutura. Mas basicamente é isso. Ou pode realizar a drenagem também. Entra com a agulha e funciona. Mas eu sou meio medrosa. Não sei ainda. Vou tentar usar a órtex por mais um tempo. O almoço de hoje tá um sucesso, hein? Acabei de grelhar aqui a carne. Coloquei bastante cebola. Porque eu adoro. E esqueci que tinha feijão congelado. Aí eu esquentei direto do congelador no micro-ondas. Acabou respingando tudo aqui no prato. Ficou feio. Mas o importante é que tá gostoso. Fiz a salada aqui. Arroz, feijão. E a carne acebolada. Já coloquei a roupa aqui pra treinar daqui a pouco. Eu confesso que eu tenho falhado bastante esses últimos dias na academia. E eu me conheço. Se eu deixar pra ir mais tarde, eu acabo me sabotando e não vou. Então, vou agora logo depois do almoço. Antes de sentar, estudar, essas coisas. Porque daí a chance de falhar é menor. Então, já tô aqui de roupa. E acabei de trocar minha capinha. Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos. Essa minha parceria com a GoCase. E agora, toda semana, eu coloco uma capinha nova, gente. Sério. E às vezes, na mesma semana, eu troco de capinha duas vezes. Eu lembrei que eu fiquei de mostrar pra vocês quais foram as minhas escolhas lá. Então, separei minhas capinhas aqui atrás. Vou mostrar pra vocês. E vim lembrá-los que agora, né? Mês de dia das mães. O dia das mães tá chegando. Tem várias promoções rolando lá no site. Inclusive, promoção de capinha. Essa promoção, compre duas, leve quatro. E também várias outras promoções. Como, por exemplo, 25% de desconto em mochilas, capa pra notebook e bolsas. Então, vou mostrar pra vocês aqui umas capinhas. Mas corre e confere lá no site. Vou deixar meu cupom desconto aqui embaixo. Te garante não só desconto, como também frete grátis em todo o site. E o QR Code aqui na tela. Que às vezes é mais fácil pra vocês só apontarem a câmera do celular. Já te redireciona pro site. O último modelo que eu tava usando foi esse. É um dos meus favoritos. Eu nem sei dizer, porque assim... Eu que escolhi capinha por capinha. Então, sou suspeita pra falar, né? Mas eu acho esse floral muito bonito. É uma das minhas favoritas. Essa daqui é uma básica neutra, né? Mas tem anti-impacto. Então, ela é muito boa. Bem resistente ao material. Essa daqui também foi uma ótima escolha. Lá no site da GoCase tem algumas opções de personalização com fotos. Eu coloquei aqui a foto do dia do meu noivado. Aqui essa de baixo. Essa foto aqui foi de um parto cesárea. Que eu acabei auxiliando. Então, deixei registrada. Foi bem marcante pra mim. E aqui, nas fotos do meu convite de formatura. Que eu tirei com os meus pais e com o meu irmão. Segurando o diploma. Essa eu ainda não usei. Mas tô louca pra usar. E essa daqui também já usei. Acho que eu já mostrei aqui em um outro vídeo. E agora essa que eu tô usando, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, é isso. Corre lá no site. Confere. Sério. É uma capinha mais bonita do que a outra. E realmente elas são muito resistentes. Meu celular já caiu algumas vezes depois que eu tô usando elas. E não trincou. Não teve nada. Nem na película de vidro. Nada, nada mesmo. Mais um dia de glória. Treinando sozinha na academia do prédio. Oremos pra continuar assim. Todos os dias. Saí da academia. Passei na frutaria. Comprei mamão, banana da terra, vagem, cenoura. Mais algumas coisitas. E pão francês fresquinho. Cheguei em casa. Já coloquei máquina pra lavar. Não, roupa pra lavar na máquina. E uma banana da terra que eu acabei de comprar. Pra cozinhar pro lanche da tarde. A roupa de cama que eu coloquei pra lavar na máquina ficou pronta. Como aqui no apartamento eu só tenho esse baral de chão. Eu faço uma gambiarra aqui. E faço tipo uma cabaninha com as cadeiras. Coloco assim na distância. E estendo de um na outro. Funciona. A casa fica assim meio desorganizada, né? Cheio de coberta por ela. Mas é uma forma de otimizar o tempo. Pra lavar mais peças de uma vez. Prontinho. Agora eu vou tomar um banho. E sentar a bundinha na cadeira pra estudar. Começando mais um quadro. Casos interessantes que vi no meu estágio. Brincadeiras à parte. Hoje no estágio eu anotei um caso interessante pra comentar aqui com vocês no final do vídeo. Dos 10 atendimentos que nós realizamos pela manhã. Na verdade muitos desses 10 pacientes foram mais pra consulta de rotina. Todos eles já faziam acompanhamento com o psiquiatra. Já tinham um diagnóstico prévio. Então já faziam uso de alguma medicação. Alguns deles estavam se sentindo bem com o uso dessas medicações. Então a gente só discutiu os casos deles mesmo com a preceptora. Que já sabia toda a história. Renovamos as receitas. E agendamos um retorno pra uma nova avaliação do quadro. E da evolução da doença do paciente. O retorno é agendado de acordo com a gravidade e a necessidade de cada caso. É muito individual. Então tem paciente que tem retorno pra um mês. Pra dois meses. E até mesmo pacientes que retornam a cada três meses. Um caso que eu achei bem interessante pra comentar com vocês. Foi de uma paciente do sexo feminino. Ela tem 53 anos. E dentre as hipóteses diagnósticas. Ela tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E tava fazendo uso de três medicações. A sertralina, ketiapina e isopidem. Ela foi a consulta hoje queixando-se de tremores nos membros superiores. E alucinações hipnagógicas. Obviamente que ela não chegou lá pra gente falando esse termo. Mas ela chegou contando uma história. Que ela estava tendo como se fossem pesadelos ao deitar. Então ela tomava a medicação dela. E aí deitava pra dormir. Com pouco tempo que ela tava deitada. Ela começava a ver vultos. Ou escutava vozes que chamavam pelo seu nome. E depois da consulta. A gente acabou discutindo esse caso com a nossa preceptora. Essas alucinações que ela tava tendo. Que a gente chama de alucinações hipnagógicas. São experiências perceptivas associadas a fenômenos visuais, táteis e auditivos. Que acontecem nessa transição entre a vigília e o sono. Ou seja, sempre que ela começa a adormecer. Ela pode ter essas alucinações. Que são, por exemplo. Ah, escutei alguém chamando meu nome. Táteis como, por exemplo. Um bicho em cima de mim. Ou caindo em um buraco. Vez ou outra a gente pode acabar tendo essas alucinações. Mesmo sem o uso da medicação. E o que eu achei interessante pra comentar aqui. É que, na verdade, isso era um efeito colateral. De uma das medicações que ela faz uso. Que é o Zopidem. Ele é um indutor do sono. E um dos efeitos colaterais que ele pode gerar. São essas alucinações. Depois vocês me contam aqui nos comentários. Se vocês já sabiam desse termo. Ou se vocês já viram em algum lugar, né. Alguém comentando que tava tendo esses efeitos colaterais. Eu achei bem interessante pra compartilhar aqui com vocês. E também tiveram outros pacientes. Com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Transtorno de personalidade histriônica. Esquizofrenia. E também pacientes em tratamento de depressão. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até os próximos vídeos.